Durante um passeio estilo safári em uma área de conservação de animais selvagens, um homem acaba entrando no recinto de um leão e não demora muito para ele ser atacado. Várias pessoas assistiram horrorizadas a todo o evento. Um vídeo gravado por um turista mostra cada detalhe do ocorrido. Já deixa o like e se inscreva no canal. Acompanhe a seguir duas histórias que tiveram desfechos surpreendentes. Em quase todos os aspectos, os aligatores são ótimos predadores. Eles são oportunistas e pouco exigentes a respeito de seus alimentos. Esses animais comem desde pequenos mamíferos a até seres humanos. Eles são encontrados principalmente no sudeste dos Estados Unidos, como Flórida, Louisiana, Georgia, Alabama, Mississippi, entre outros. E em muitas dessas regiões, as pessoas são aconselhadas a manter uma distância segura da beira dos lagos e pântanos. Mas mesmo com todos os avisos e informações sobre os perigos que esses répteis representam, algumas pessoas acreditam que é apenas um exagero. Essas mesmas pessoas, infelizmente, acabam por ter que enfrentar as consequências de suas opiniões e decisões. Na noite de 2 de julho de 2015, em Orange, Texas, Tommy Woodward estava fazendo o que costumava fazer, beber no Burkharts Marina uma cervejaria e hamburgueria. Tommy tinha 28 anos de idade, era brincalhão e muito sociável. Ele possuía um irmão gêmeo idêntico chamado Brian. Foi Brian quem se mudou primeiro para Orange, onde logo que começou a trabalhar, arranjou um emprego para o irmão e o hospedou em sua casa. Depois de 4 anos morando com Brian, Tommy decidiu que iria se mudar e conseguiu uma casa que ficava perto da de seu irmão. Os gêmeos, além de bons amigos, eram frequentadores assíduos da marina de Burkhart. Em um determinado dia, Alan Burkhart, proprietário do bar, avistou um aligator grande nadando próximo dali. Ele imediatamente ergueu placas dizendo proibido nadar e alertando sobre os possíveis aligatores. E isso pareceu resolver o problema. Michelle Wright, que trabalhava como a bartender do bar, disse que no estabelecimento todos se davam bem, respeitavam as regras e funcionavam basicamente como uma família. Na noite de 2 de julho de 2015, Tommy Woodward, como de costume, estava bebendo junto de alguns amigos. No meio da conversa, alguém comentou sobre o aligator avistado próximo dali. Isso foi suficiente para despertar a curiosidade de Tommy. Durante a madrugada e depois de várias bebidas, ele e sua amiga, Victoria LeBlanc, foram em direção à marina onde o réptil havia sido visto. Conforme foram chegando no lugar, eles se depararam com as placas de alerta coladas e que indicavam o perigo que havia ali. Tommy e Victoria, porém, decidiram ignorar todos esses avisos e explorar. Enquanto observavam a água, viram um enorme aligator levantar a cabeça. Ele estava aparentemente a alguns metros de distância. Victoria percebeu que o animal estava olhando para eles e alertou Tommy. Ela disse que eles deveriam voltar. No entanto, Tommy não ligou para o que disse. Além de estar muito embriagado, ele tinha um gênio forte e era teimoso. Tommy começou a gritar com o animal enquanto ria e, em seguida, pulou na água. Poucos segundos depois, o homem desapareceu. Victoria começou a chamá-lo e ameaçou entrar na água também. Porém, no mesmo instante, Tommy reapareceu e gritou para ela se afastar. Ele dizia que o aligator o havia pegado e ela deveria ficar longe. Victoria entrou em desespero e correu de volta para o bar onde encontrou Michelle e explicou o que acabara de acontecer. Michelle ficou horrorizada e confusa. Haviam placas indicando o perigo e todos os clientes sabiam que não deveriam se aventurar por ali. Então, por que Tommy fez aquilo? Michelle rapidamente ligou para a emergência, informando um ataque de aligator. Depois de ligar, Victoria e Michelle voltaram para o lago e tentaram achar Tommy. Elas encontraram seu corpo flutuando de bruxos. Ele estava claramente morto. Antes que elas pudessem fazer qualquer coisa para tentar recuperar o corpo, o réptil surgiu novamente. Ele mordeu e arrastou Tommy para baixo e desapareceu com ele. Um tempo depois, policiais chegaram e começaram uma busca para encontrar o corpo do homem. Eles vasculharam todo o lago por horas, até que conseguiram encontrar o cadáver desmembrado. Moradores locais organizaram uma caçada para tentar localizar o animal. E um deles era Kent Roberts. Ele armou uma armadilha usando frango como isca, pegou o réptil e em seguida o matou. Guardas de caça abriram o animal e encontraram restos do corpo de Tommy Woodward. Acredita-se que sua morte tenha sido o primeiro ataque fatal de aligator no Texas em quase dois séculos. Essa história é um exemplo que mostra como decisões impulsivas tomadas sob a influência do álcool podem se sobressair ao bom senso, levar a ações arriscadas e muitas vezes trágicas. É um fato conhecido que os leões são algumas das criaturas mais ferozes na natureza. E sobreviver a um ataque dessas feras é altamente improvável. Na verdade, as chances de sobrevivência são estimadas em apenas 25%. Esses predadores são conhecidos por serem impiedosos. E a única esperança real para um ser humano sobreviver a um ataque do tipo é que o próprio predador perca o interesse. Em 1999, na Inglaterra, Mike Hodge e sua esposa Chrissy estavam se preparando para mudar de vida e embarcar em uma nova jornada. O casal tinha um sonho e um objetivo em comum, trabalhar com grandes felinos. Ainda no mesmo ano, eles se mudaram para a África do Sul e começaram a colocar as suas ideias de negócio em prática. Em 2003, eles iniciaram um projeto de conservação de leões. Em 2010, eles se mudaram para Tabazimbi, uma cidade na província de Limpopo, e fundaram o Marakele Predator Park. O Marakele Predator Park era de propriedade privada do casal e tinha como principal objetivo a preservação de espécies de grandes felinos. Com o passar do tempo, o parque se tornou popular e também passou a ser uma espécie de hotel e safari. Essa opção de hospedagem é muito comum em algumas regiões da África. Lá, os hóspedes podem desfrutar do conforto e das comodidades de um hotel ao mesmo tempo em que tem a oportunidade de explorar a vida selvagem e a natureza circundante. Em 2018, o Marakele Predator Park já contava com várias espécies de grandes felinos, como leões, cheetahs e tigres de bengala. No dia 28 de abril, ainda no ano de 2018, Mike Hodge estava guiando um grupo de turistas pelo parque. O homem, de 72 anos, dirigia um automóvel levando várias pessoas consigo. O senhor já tinha feito isso centenas de vezes. Era isso o que ele mais amava fazer. Ele também adorava compartilhar seu conhecimento durante esses momentos com os turistas. O dia estava indo muito bem até aquele momento, sem nenhum tipo de problema à vista. Quando finalmente chegou a hora do fim do passeio, Hodge sabia o que vinha em seguida. Era o momento em que o carro iria entrar no grande recinto de Xamba, um leão macho de 10 anos de idade. Mike havia criado esse leão desde que ele era apenas um filhote. Esse era o momento em que os visitantes veriam bem de perto o belo animal. Assim que o carro entrou no território de Xamba, Galinhas foram colocadas em cima do carro. Essas galinhas serviam para chamar a atenção do leão e incentivá-lo a chegar mais perto. O grande felino apareceu do nada, subiu em cima da gaiola do carro e começou a devorar os pequenos animais. Os turistas ficaram surpresos e maravilhados ao ver o leão tão de perto. Ele era lindo e majestoso. Até então, aquela experiência estava sendo muito única e fascinante para todas aquelas pessoas. Assim que Xamba finalizou as galinhas, era hora de encerrar o passeio. Hodge voltou a conduzir o veículo até o portão de saída do recinto. O felino estava a poucos metros do veículo nesse momento. E para afastar ainda mais o animal das pessoas, um funcionário começou a tentar atraí-lo com pedaço de carne. Porém, Xamba estava mais relutante que o normal. Ele estava andando de um lado para o outro e parecia estar decidindo o que ia fazer. O animal parecia estar incomodado com alguma coisa no recinto. Mike podia ver que havia algo incomodando Xamba. Ele então tomou a pior decisão de sua vida. Ele desceu do carro e foi em direção ao leão. Mike estava curioso. Queria saber o que era aquilo que chamava a atenção de seu felino. O homem começou a inspecionar o lugar e deu uma rápida olhada para o leão. Em um piscar de olhos, Xamba se virou para Mike e foi em sua direção. Rod foi atacado, jogado e arrastado como um boneco de pano. Espectadores começaram a gritar horrorizados. Em imagens gravadas por um dos turistas, podemos observar Rod no primeiro momento correndo em direção a uma porta no recinto. Em seguida, o enorme leão salta e o derruba no chão. O animal morde seu pescoço e facilmente o arrasta por uma curta distância. Como Xamba parecia não querer soltar e se afastar do homem de 72 anos, um dos funcionários foi forçado a atirar no animal. Ele atirou várias vezes e finalmente parou o ataque. A gravação do momento é realmente forte e assustadora. Rapidamente, Mike foi levado para o hospital. Com ferimentos em várias partes do corpo, principalmente no pescoço, e uma mandíbula quebrada, ele foi submetido a uma cirurgia de emergência. Uma foto dele em um quarto de hospital foi divulgada. Nela, ele aparece sorrindo em uma cama com curativos e uma espécie de tubo de respiração. Entretanto, apesar de aparentar estar bem, Mike ficou muito traumatizado. Ele não esperava que Xamba fosse atacá-lo. Afinal de contas, foi ele quem cuidou do felino desde que era apenas um filhote. Todo esse evento afetou também sua família. Eles ficaram muito tristes com a situação e a perda do animal. A porta-voz da família, Bernadette Maguire, disse ao portal de notícias News24 o seguinte. Ele está muito chateado com a perda de Xamba e acho que ele está tentando parecer forte. O vídeo do ataque foi divulgado em redes sociais e gerou várias críticas. Uma mulher questionou por que ele havia se aventurado tão perto do grande felino. Por que ele estava dentro do recinto? Isso é uma loucura, escreveu Claire Allen. Outra pessoa comentou sobre como o leão estava apenas agindo de acordo com seu instinto animal. Debbie Wagner disse, Tão triste, o leão só estava fazendo o que é de sua natureza. Por causa dessa repercussão, um amigo de Mike deu uma entrevista ao The Sun e afirmou o seguinte. Ele não é bobo com leões e sabe como interagir com eles, mas claramente algo deu errado. No final das contas, a irresponsabilidade de Mike desempenhou um papel significativo nessa situação. Independentemente de sua experiência anterior com o leão, entrar no recinto de um animal selvagem sem tomar as devidas precauções é uma atitude imprudente. A confiança excessiva em relação à fera e a negligência dos protocolos de segurança são inaceitáveis quando se trabalha com criaturas tão imprevisíveis. Sua ligação com Chamba possivelmente desenvolveu uma falsa sensação de confiança e ilusão de controle. Mesmo para os mais experientes, a complacência pode ser fatal e o respeito pela imprevisibilidade da vida selvagem deve sempre estar em primeiro plano. Se gostou da forma como essa informação foi passada, considere deixar um like e se inscrever no canal. Cada like e inscrição significa muito para mim. Lembre-se de ativar o sininho para receber notificações sempre que um vídeo for lançado. Agradeço a todos os que já são inscritos pelo suporte contínuo. Até a próxima!